Música Faixa roxa master masculino, pesadíssimo, área de premiação, faixa roxa master masculino, área de premiação, faixa roxa master masculino, área de premiação. Faixa roxa master masculino, área de premiação, faixa roxa master masculino, área de premiação. Faixa roxa master masculino, área de premiação, faixa roxa master masculino, área de premiação. . 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 Pô, Talibã, nem valeu a pena te filmar, meu. Valeu, valeu. Dez segundos. Eu tô acostumado a fazer isso. Mostra a medalha aí. Bem no cantinho aqui, ó. Nesse canto aqui. Mais pra baixo. Aê! Talibã! Talibã! E aí! Eu tô acostumbrado. Cô não t Erikha mesmo! Em춘a uma! Como mais mãos me descrasa! Porque isso acontece. Obrigado. 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 Nós chamamos a todo o nosso bem-pensado, Teatro Irmã e Zé Leal Russo, a direitação. E aí, nós chamamos a todo o nosso bem-pensado, Teatro Irmã e Zé Leal. E aí, nós chamamos a todo o nosso bem-pensado, Teatro Irmã e Zé Leal.